Na aula de hoje, nós iremos estudar a reação de esterificação, que consiste na reação de formação de um éster. A reação de esterificação ocorre quando um álcool reage com ácido carboxílico formando água e um éster. Vamos começar por relembrar como são essas funções orgânicas. Os álcoois são os compostos que apresentam o grupo funcional hidroxila, ou seja, o grupo OH. Como exemplo de álcool, podemos citar o etanol. Já os ácidos carboxílicos são os compostos que apresentam o grupo funcional carboxila, que consiste em um grupo C dupla O ligado a um grupo OH. Podemos citar como exemplo o ácido etanoico. E os ésteres são os compostos que apresentam a estrutura C dupla O, O, entre carbonos. Aqui temos o etanoato de etila como exemplo de éster. A água formada na reação de esterificação é proveniente do grupo OH, do ácido carboxílico, e de um átomo de hidrogênio, do álcool. Já o éster contém em sua estrutura as demais partes do ácido carboxílico e do álcool. Agora, nos dois exemplos abaixo, pare o vídeo e tente escrever a estrutura dos ésteres formados. Repare que em todas as equações nós utilizamos setas duplas, indicando que a reação de esterificação é reversível, ocorrendo nos dois sentidos. Aqui temos representada no sentido direto a reação de esterificação, como já vimos. Já a reação inversa é denominada de hidrólise, e nela a água reage com o éster, gerando um ácido carboxílico e um álcool. Agora, vamos estudar uma classe de ésteres muito importante, denominada de triglicerídeos, que são os óleos e as gorduras de origem animal e vegetal. Os triglicerídeos são obtidos através da reação de esterificação entre ácidos graxos e o glicerol. Vamos dar uma olhada nesses compostos? Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa, como o ácido palmítico, que possui 16 carbonos e é um ácido graxo saturado, pois apresenta apenas ligações simples entre carbonos. Outro exemplo é o ácido linolênico, que apresenta 18 carbonos e é um ácido graxo insaturado, já que apresenta ligações duplas entre carbonos. O outro reagente na reação de formação dos triglicerídeos é o glicerol, que é um triálcool e é comercialmente conhecido como glicerina. Na reação de esterificação, que ocorre entre o ácido graxo e o glicerol, podemos observar que são necessárias 3 moléculas de ácido graxo para reagir com as 3 hidroxilas do glicerol. Como produtos, são formadas 3 moléculas de água e o triglicerídeo. Os triglicerídeos são, então, moléculas orgânicas que apresentam 3 grupos ésteres em sua cadeia e que são formados pela união de 3 moléculas de ácidos graxos com uma molécula de glicerol. Então é isso e até mais! Legenda Adriana Zanotto